Contrabaixo Mas o sucesso é o tom-tom-tom Contrabaixo véi desafinado Danava toca no mesmo tom A banda com o swing danado Mas o sucesso é o tom-tom-tom E a banda vai Tom-tom, tom-tom E o povo vem Tom-tom, tom-tom E o povo pede Tom-tom, tom-tom Isso que é bom E a banda vai Tom-tom, tom-tom E o povo vem Tom-tom, tom-tom E o povo pede Tom-tom, tom-tom Isso que é bom Quando o tchan invade o verão Voltando todo mundo pra dançar Não é samba nem lampada não É contrabaixo véi na contramão Tom-tom, tom-tom, tom-tom E a banda vai E o povo vem Tom-tom, tom-tom E o povo pede Tom-tom, tom-tom Tom-tom, tom-tom Isso que é bom É contrabaixo véi na contramão Tom-tom, tom-tom E o povo vem Tom-tom, tom-tom E o povo pede Tom-tom, tom-tom Isso que é bom Esse contrabaixo véio É bom demais É o contrabaixo do tchan do Brasil Tchan! Contrabaixo véi desafinado Danava toca no mesmo tom A banda com um suíde danado Mas o sucesso é o tom-tom-tom Quando o tchan invade o verão Voltando todo mundo pra dançar Não é samba nem lampada não É contrabaixo véi na contramão E a banda vai Tom-tom, tom-tom E o povo vem Tom-tom, tom-tom E o povo pede Tom-tom, tom-tom Isso que é bom E a banda vai Tom-tom, tom-tom E o povo vem Tom-tom, tom-tom E o povo pede Tom-tom, tom-tom Isso que é bom E a banda vai Isso que é bom Dançar ao som do baixo do chão do Brasil